Música No expediente inicial, o deputado Paulo Ramos defendeu o calote da dívida pública do governo federal Não há dinheiro para investir na educação, não há dinheiro para investir na saúde, não há dinheiro para o saneamento básico Não há dinheiro para dar a casa brasileira uma casa digna, não há dinheiro para nada, mas há dinheiro para o pagamento da dívida pública O presidente Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos de mandato, pagou quase 2 trilhões O presidente Lula, em 8 anos de mandato, pagou quase 2 trilhões, só de juros e a dívida crescente Agora no mês de maio, o presidente Dilma Rousseff pagou quase 20 bilhões Significa que em um ano, efetuará o pagamento de 240 bilhões, em 4 anos de mandato, 1 trilhão Seguindo a mesma lógica dos seus antecessores Afinal de contas, quem é que é premiado, quem é que ganha com os resultados da economia? São os grandes banqueiros, os grandes credores de nossa dívida Em vários países do mundo, houve o calote Nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, eles deram o calote Na Argentina, aqui o Nestor Kirchner deu o calote O homem forte da Líbia deu o calote na Líbia Há anos atrás, o Gaddafi assumiu o controle do petróleo O Saddam Hussein, no Iraque, assumiu o controle do petróleo Enfrentando o que? O imperialismo internacional O Brasil, capacho, submisso, com chefes de Estado Acocorados aos interesses estrangeiros, aos gigolos da economia Qual a razão de submeter o povo brasileiro a esse sacrifício e pagar juros da dívida? O deputado Luiz Paulo disse que o governador agiu certo ao aceitar discutir um código de ética Para o governo do Estado Eu acho que o governador desceu do sapato alto Jogou a sua arrogância e prepotência um pouco para escanteio E resolveu ter uma saída política Que é o reconhecimento público Que errou com os bombeiros Porque um chefe de Estado Não pode dizer que uma instituição centenária e querida do nosso povo Possa ser constituída de vândalos E segundo Que um governador, um estadista Tem que guardar equidistância Entre todos os prestadores de serviço do Estado Sejam fornecedores, empreiteiros Ou até mesmo aqueles que recebem Incentivos fiscais Então ele está pedindo desculpas públicas E ao mesmo tempo Dizendo que vai tomar a iniciativa Que nós já tomamos aqui De criar um código de ética Para o poder executivo O deputado Marcelo Freixo Deu entrada num projeto de resolução Alterando o regimento interno da ALERJ Para que os parlamentares possam apresentar moção de desaprovação De atos do governador e do vice-governador Isso se baseia no conteúdo do decreto presidencial Que já existe Onde o presidente da república e o vice-presidente têm limites Por exemplo, não podem usar transporte De empresários que tenham negócios com o governo Não podem ir a festas convidados por esses empresários Que tenham negócios envolvidos com o governo Não podem aceitar presentes É o mínimo Algo que o bom senso Tanto do legislador Mas principalmente quem governa De quem controla a verba pública Deveria ser suficiente Se não é E pelo visto no Rio de Janeiro não é É importante que seja dito na lei Que essa lei pode desaprovar Em termos das condutas O deputado Zaqueu Teixeira Destacou a importância da criação De um código de ética Para o governo do estado Porque o limite entre a ética O que é ético e o que não é ético O que é legal e o que não é ilegal E o limite tem um liame Muito, muito, uma linha muito firme Muito difícil de você detectar Quando a conduta só é uma conduta a ética Não compõe a ética Ou quando essa conduta ultrapassa a ética E vai para a ilegalidade Mas quando essa conduta não é uma conduta ética Esse comportamento também precisa ser reprimido E não só uma conduta ilegal Porque a conduta ilegal você tem os crimes de responsabilidade Você tem uma série de leis Que de alguma forma balizam a conduta ilegal Punem Mas para a conduta que não é ética Você não tem esse balizamento Então ter um código de conduta Da administração pública estadual É importante para o governador Para que ele possa dar o exemplo Para a administração pública Para os seus secretários E seguir e caminhar em cima desse exemplo O líder do governo, o deputado André Correia Elogiou a postura do governador De propor a discussão De um código de ética para o executivo O que eu mais felicito É essa postura de reconhecer Primeiro uma necessidade Depois de avaliar erros que se possam cometer Todos nós estamos sujeitos a cometer erros Agora deixar muito claro Nós estamos participando desse debate Ao longo de todo esse tempo Não há sequer um fato concreto Nada, nada que demonstre um comportamento Inadequado do governador Do ponto de vista de problemas Da administração pública A oposição, ela critica, por exemplo Que uma determinada empresa Tenha aumentado a sua prestação de serviço Ao governo do estado Óbvio, nunca se investiu tanto Não só a empresa citada A empresa Delta Mas como as maiores empresas Odebrecht, Andrade, todas as empresas Vem aumentando a sua participação Por quê? Porque o estado investe mais Porque o estado contrata mais E a própria empresa Delta Que tanto é citada aí Pela oposição Há 11 anos atrás Ela tinha 80% do seu faturamento No Rio de Janeiro Hoje não chega a 25% Então as pessoas Às vezes tem que ter um pouco de cuidado Para não macularem Trajetórias de sucesso Aqui no Brasil Às vezes a gente tem E sobretudo por alguns parlamentares Que querem ver o quanto pior, melhor Acabam fazendo lilações maldosas Insinuando que há questões equivocadas Quando na verdade Nada, nada, vezes nada Foi colocado de forma concreta O deputado Samuel Malafaia Vai solicitar que a Comissão de Transportes Da Alerje Realize audiência pública Para discutir soluções Para o trânsito do Rio Falta muita coisa nesse trânsito Falta engenharia Falta estudos Porque de manhã Você não consegue entrar na cidade Você olhando É fila dupla de ônibus Um ônibus atrás do outro Mas em fila dupla Ou tripla Às vezes só sobra uma faixa Para carros passar Na volta das 5 e em diante Até quase 8 horas É fila tripla de ônibus Mas é um ônibus Se você observar isso Você vê um ônibus Atrás do outro Desde a Candelária Até ali Onde tem a sede da prefeitura Então É que o que está acontecendo Todos os ônibus Que vêm de tudo quanto é lugar Jacarepaguá Baixada Madureira Tudo lugar Vem para o centro O ônibus vem aqui Para a Praça Tiradentes O ônibus atravessa a cidade Vai para Copacabana E ônibus De transporte coletivo Que vem fora da cidade Não pode Não pode vir para o centro da cidade Tem que ter uma estação antes E ter ônibus circulares Para desafogar o trânsito O deputado Márcio Pacheco Assinou o projeto de anistia Aos bombeiros Aprovado na Alerj E defendeu a discussão Do reajuste da categoria É importante dizer Que essa anistia Ela vem de uma luta Da população O principal não foi aprovado Que era O piso salarial Os benefícios E isso Eu acredito Ser uma perda de mérito Para a população Nós concedemos Eles receberam a anistia Mas ainda fica Uma dívida importante Eu fico muito feliz Ter podido manter o meu voto Em minha palavra Desde o início A favor Daquelas reivindicações Que eram Que vinham da sociedade Que vinham dos bombeiros Por acreditar Que isso era absolutamente legítimo Não é um papel contrário Ao governo Nem tampouco A uma ação do governo Mas foi uma manifestação Favorável A população A sociedade É claro que a anistia Vem de muito bom tom De um reconhecimento Da casa E do governo Que é importante Respeitar essa parcela Da população Que estava tão machucada E que salva as nossas vidas O deputado Sabino Criticou a falta De investimentos No setor pesqueiro Do estado O Rio de Janeiro Vem perdendo posição Tanto como produtor De pescado Como do ponto de vista Da geração de emprego De renda No setor O jornal O Globo Noticiou recentemente Que o estado De Santa Catarina Recebeu cerca De 42 milhões De reais De investimentos Do ministério da pesca Enquanto que o estado Do Rio de Janeiro Apenas 3 milhões e meio Talvez esteja Uma das explicações A falta de reconhecimento E portanto De investimentos Na infraestrutura De pesca No nosso estado O Rio de Janeiro Não tem terminal pesqueiro Os mercados de pesca No estado do Rio de Janeiro Estão em situação Muito precária Nós não temos garantia De transporte E sem dúvida nenhuma Se a pesca Rapidamente Não der uma virada No estado do Rio de Janeiro Nós vamos encontrar Muito poucas pessoas Querendo manter A profissão De pescador No nosso estado A deputada Janira Rocha Criticou as declarações Da deputada Miriam Rios Sobre homossexualismo E pedofilia A Organização Mundial De Saúde É clara nisso Pedofilia é uma doença E é um comportamento Que é recriminado Moralmente pela sociedade E é criminalizado É crime O pedófilo É um criminoso O homossexualismo Não é uma doença E acho que a manifestação Da deputada Foi muito infeliz Foi uma manifestação Infeliz E desinformadora E instigadora De violência E de intolerância A gente vê Na sociedade Crimes como foi O do Alexandre Ivo Um jovem de 14 anos Que foi morto Barbaramente Porque supostamente Era homossexual E nós sabemos Por pesquisas científicas Que a pedofilia Ela se manifesta No meio heterossexual E dentro do âmbito familiar A grande maioria Das manifestações Ou seja A grande maioria Daquilo que é revelado Daquilo que É revelado A sociedade É de pedofilia Praticada no âmbito Da família Muitas vezes De pai contra filhos De avós De tios De vizinhos próximos Essa que é a realidade A deputada Miriam Rios Disse que as declarações Foram mal interpretadas Lamentavelmente Pinsaram Alguns trechos Da minha fala E isso ficou Mal interpretado Mas mesmo assim Eu vou continuar Defendendo Os direitos E as opções Das pessoas Dos seres humanos De acordo Com o conceito Da fé católica Que é a fé Que eu abracei As pessoas Querendo Gostando Ou não Essa é a minha posição Os deputados Aprovaram Autorização Para que o governo Do estado Contrate Empréstimo Junto ao Banco De Desenvolvimento Da América Latina No valor De 320 milhões De dólares A verba Será utilizada No programa ProVias Que vai recuperar As estradas Do interior Do estado E as rodovias Turísticas E os cartórios Podem ser Obrigados A divulgar Duas leis Uma federal E outra estadual Que concedem Desconto De 50% No pagamento De taxas De escritura Pública Na compra Do primeiro imóvel Pelo programa Habitacional Minha Casa Minha Vida A proposta Do deputado Zaqueu Teixeira Foi aprovada E segue Para a sanção Do governador As pessoas Não percebem Que tem um desconto Muito grande Uma escritura Que hoje Poderia estar Em torno de mil reais Com as taxas E os emolumentos Cai para 500 400 reais Então é um desconto Significativo Que já está previsto Na lei E que as pessoas Não sabem Então essa lei Visa levar O esclarecimento Levar a transparência Permitindo que as pessoas Possam ter Os descontos Que a lei Já concede Para que ela Possa regularizar O seu imóvel Quando entra Num programa Habitacional Como é Esse excelente programa Que foi lançado Pelo presidente Lula Que é o Minha Casa Minha Vida Outro projeto aprovado Foi o dos deputados Edson Albertazzi Márcio Pacheco Rafael Pisciani Claise Maria Zito E Clarissa Garotinho Que cria o programa De apoio A recuperação Dos dependentes químicos As ações Serão coordenadas Pela Secretaria Estadual De Assistência Social E Direitos Humanos O projeto Prevê ainda A participação De organizações Da sociedade civil E religiosas O tratamento É caro E nós não conseguimos Isso na rede Nem municipal Nem na rede estadual Um tratamento Realmente digno Que venha Cuidar Dessas crianças Desses adolescentes E do dependente Químico Independente Da sua idade Então esse projeto É de extrema importância Porque nós estaremos Um ponto de partida Será a iniciativa De realmente Condições de tratamento Para essas pessoas Que tanto necessitam É um dado concreto Do Brasil Hoje da recuperação Das drogas De cada 10 casos De adictos 7 voltam Para as drogas Se forem acompanhados Só pelos métodos Os métodos naturais Métodos normais Mesmo os psicológicos Mas dos 10 Só 3 voltam Para os casos Em que o tratamento Também envolva Alguma expectativa De fé Porque isso Faz com que Haja um encontro Pessoal Muito importante Agora é importante Dizer Que o aspecto religioso Por si só Não é a solução Ele precisa ser Amparado pelo lado Psicológico Ele precisa ser Amparado pelo lado Clínico Pelo acompanhamento Médico E é claro Com a visão Da sociedade E recebeu duas emendas Projeto do deputado Sabino Que normatiza as ações Do Estado Na área de segurança Alimentar A proposta Retornou às comissões Para análise Médico 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 Médico